Capacidade imensa, consciência, pensa, canta, chora, lamenta, levanta agora, revigora Faça das sobras o conjunto do todo, pouco, sem voz, louco, insano, cotidiano em prantos Escrevi canto que vejo, percebo, olhos com medo intercedo, volto no começo Violento desde criança cresceu, no breu da vizinhança morreu No colo da esperança, entristeceu a terra, o luto, a maldade, o surto Passado e presente, presente, um triste futuro Sussurros no ouvido, inquilino da maldade, pura vaidade, estou munido Sentidos aguçados, anestesiados por tanta tragédia, sorrisos roubados Levados pelos filhos de uma pátria mal amada Madrugada conturbada, na calada da noite, surta o açoite da corte A foice, apontada na cara, de quem o mundo esmaga os sonhos Proponho, novos olhares disponho Sutileza, pela beleza da continuidade Fragilidade, fragilidade Falta intimidade com o espírito Pois a carne está em conflito com o solo que habito Devaneios, muito ressentimento pra pouco amor A dor virou rotina pra quem está vivendo Tempos difíceis, saliente incoerência Meu corpo doía muito mais do que a própria realidade Muita sabedoria pra quem carregou nas costas o mundo e suas vaidades Eu sofria e não entendi o porquê de tantas atrocidades Sagacidade em frente à causa da luta Onde a rua grita mais do que a notória música do caos Passageiros que trafegam no alto de assalto te tomam Como fui também Só me resta a eternidade De me encontrar Onde estou Passageiros que trafegam no alto de assalto te tomam Como fui também Só me resta A eternidade De me encontrar Onde estou Onde vou Cada dia uma vida Cada vida um recomeço Mas muitos se lembram do preço Esqueceram do valor Menos ego, mais alma Mais amor, menos dor Cicatriz e a ferida que nós mesmo criou Porque nós mesmo a doença Somos a cura E mesmo a força escura Que tenta nos ofuscar Só não se esqueça Que nosso brilho é maior A lâmpada é você Então faça brilhar Pra acender Pra chama não se apagar Pra tudo acontecer Só não digo Pra esquecer O que nem tem como Lembrança As ruins Vem e vão O tempo todo É quando a alma grita Um pedido de socorro Recorra Recorra a Deus Examina a mim mesmo Reconheço Mesmo assim me encontro aflito Perdido Com tanta saudade que sinto De uns que já se foram De vários que estão indo Caindo no poço É osso Mas tento fazer o que posso Choro Canto com força Continuo sorrindo O soldado não morreu Apenas foi ferido Não morreu Apenas foi ferido Obrigado.